A CIDADE NO BRASIL Nas crianças A gente tem que arrumar um jeito de deixar pra eles um lugar melhor Para os nossos filhos e pros filhos de nossos filhos Pense bem Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde a paz brilhe mais que uma lembrança Sem a luz que ela traz Já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta Chega o tempo De enxugar o prato dos homens Se fazendo irmão Estendendo a mão Só o amor Tudo que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz De soltar a sua voz Pelo ar Como o prece de criança Deve então Começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança Desde que esse canto Lave o prato do mundo Pra trazer pendão E dividir o pão Sou amor Mundo que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Quanto a dor e sofrimento em volta A gente ainda tem Pra manter a fé E o sonho dos que ainda vem A lição pro futuro Vem da alma e do coração É buscar a paz Não olhar pra trás Um amor Se você começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança Desde que esse canto Lave o prato do mundo Pra trazer pendão E dividir o pão E dividir o pão Só o amor Mundo que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Só o amor Mundo que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Só o amor Só o amor Mundo que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Venha Já é hora Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Enteira 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 feliz